A Cláudia Castro aqui me pergunta, boa noite Diogo, fala sobre a aplicação de NCTF nos fios de PDO que você postou no Insta no sábado, por favor. Eu queria, obviamente, fazer fio de PDO para a melhora da região aqui peribucal da paciente. Então, eu usei um implante sólido, fio de PDO. O fio de PDO sozinho é pobre o resultado, muito pobre. Ah, mas Diogo, eu fiz um caos e ficou maravilhoso. Agradece a Deus, você teve sorte. Eu fiz dois e ficou maravilhoso. Sua fé é muito boa, mas não é reproduzível, não é para todo mundo. Então, quando você pega um fio de PDO e coloca nele um ativo, um polivitamínico intracelular, você gerou trauma da agulha. A agulha, quando entra, ela gera um trauma tecidual, ela machuca o tecido. Esse trauma vai ter liberação de fator de crescimento endógeno. Então, o seu organismo machucou, ele tem que cicatrizar, liberou o fator de crescimento. Quando a célula recebe esse fator de crescimento endógeno, ela chega na região, ela olha e vê mais alimento. No caso, um polivitamínico. Você tem o NCTF, o NC-160 da PHD, você tem o H-135 da biometil, que é retroinjetado com fio de PDO. Aí vem a mesma pergunta, né? Eu vou fazer voz agora de uma pessoa fazendo uma pergunta chata. E daí, se eu quiser quebrar a porcaria do fio, é essa a intenção. Eu quero botar fator de crescimento para a célula poder ter força para hidrolisar o fio. É bem isso que eu queria mesmo. Eu não tenho dó da minha polidioxianoma. Ela foi desenvolvida para ser hidrolisada e ter crescimento celular. É simples assim. Porque se eu introduzir em uma paciente que não tem capacidade de resposta tessidual, é um implante inerte. Implante inerte não muda o rosto do meu paciente. Não vou colher nenhum benefício. Então, utilize polivitamínicos infracelulares na retroinjeção do seu fio. Na mesma sessão vai ter mais resultado. É uma sugestão. Não quer fazer, não faz. É simples assim. E aí E aí E aí